Dolores, e voltando mais um pouco no tempo, você terminou a químio e descobriu a gravidez do Miguel. Como foi essa bênção na sua vida? Nossa, foi a certeza que eu estava curada. O dia que eu descobri, eu falei, eu estou curada, pode ter que passar 5 anos, 10 anos de remissão lá, que eu tenho certeza que eu estou curada depois dessa notícia. Para mim foi a certeza de um milagre mesmo. Levei o maior susto, todo mundo levou, porque eu tinha acabado. E quanto tempo depois? Eu terminei a quimioterapia em julho, eu devo ter engravidado em setembro e eu descobri só em novembro. Então como eu ficava assim, hormônio, o organismo ficava diferente, eu não estava muito me ligando nos sintomas, entendeu? Então eu só fui descobrir, o Miguel já estava de 12 semanas, daí que eu descobri, eu falei, Gente, eu estou grávida, não estou acreditando. E aí minha vida já mudou totalmente. Daí eu casei, a gente casou depois de um mês. E nossa, hoje o Miguel é uma bênção mesmo, um menino super querido, sabe, bonzinho. E simboliza essa vitória. Muita vitória, sim. Aí eu até dei o nome dele de Miguel, porque ele é um anjo na minha vida, assim. Então, por isso que ele tem esse nome. Dolores, e nessa linha do tempo que a gente está fazendo aqui, eu sei que você foi uma das pioneiras em inaugurar restaurantes voltados à alimentação saudável. E isso continua sendo o seu foco? Continua sendo o foco. Eu estive à frente desse restaurante durante dois anos, né? Foi muito boa a experiência, assim, lá. Foi uma área que eu nunca pensei que eu poderia seguir, né? Que eu sempre pensava área clínica, ajudar pessoas, hospital, alguma coisa assim. Mas foi direcionando para a área da alimentação mesmo, né? De restaurante. Então, depois eu saí do restaurante e hoje eu senti a necessidade de fazer lancheira para o meu filho. Quando ele começou a levar lanchinho para a escola. E aí meu marido é formado em gastronomia e a gente decidiu unir as forças. E hoje a gente trabalha com alimentação também, nas escolas, né? Com refeições e com lancheira saudável também. Voltado às crianças. Voltado às crianças. Mais as crianças. Os pais também gostam. Eu tenho... Quem não tem acompanhamento nutricional, eu atendo também. E a gente fornece essa alimentação. Certo. E mais as lancheiras também. Bom, Dolores, eu sei que você tem uma relação bem especial com a folha. Rainha da Expo, desfiles, enfim, bastante coisa. Sim, nossa. Eu separei uma pastinha aqui para você ver. Tem um acervo, né? Bem pequeno. Você pode mostrar para mim um pouquinho? Posso, posso sim. Vamos ver. Dolores, 6 de abril de 99. Sim. Rainha da Expo, isso? Isso foi a rainha da Expo, 99. Você tem essa roupa até hoje? Até hoje, está na casa da minha mãe. Preciso provar, vê se eu entro nela. Eu acho que entro. Muitas lembranças? Nossa, foi uma época muito boa. A faixa, eu tenho, tudo, até hoje. Muito legal. Legal. Aí aqui depois... Depois foi uma matéria que eu fiz falando de mãe, né? Tudo sobre minha mãe. Aqui também foi na época da rainha. Maquiagem era diferente na época, né? Você olha com carinho para essa época. Olha, muito. Muita lembrança boa. E agora aqui é a Dolores Contemporânea, é isso? Aqui eu lembro disso. Aqui é. A gente passou, eram 5 anos já, olha. Já foram 5 anos. Foi quando eu lancei o livro. Ia lançar o livro, né? Daí você colocou no jornal. Legal. E aqui a gente tem mais coisa ainda, né? Tem. Que é o... Aqui foi quando eu lancei o lançamento do meu livro. Isso. Lá no Catuai. Legal. Foi a abertura do Outubro Rosa de 2012. Nossa. E parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Nem acredito, faz tanto tempo assim. Então, e aqui... Lançamento das lancheiras? Ó, tá com a memória boa, hein? Tá, a memória folha aqui. Aqui foi quando a gente lançou as lancheiras. Legal. E daí a gente fez uma matéria bem legal. Da alimentação de criança também, né? A história é passada limpo, né? E tem outras, assim, que você fez também comigo que tá na pasta. Preciso procurar depois certinho. O acervo tá bom aqui. Bom, e depois desse Remember aqui, esse Remember Folha, chega a hora que a minha entrevistada diz que tá com medo, mas acho que vai tirar de letra. Que são nossas rápidas. Você vai perguntar. Topo me responder? Topo. Vamos lá, então. Dolores, uma mania. Eu sou muito organizada. Tanto que chega até a ser um defeito, eu acho. E um defeito? Perfeccionista. Daí tem que ser tudo do meu jeitinho, certinho. Uma qualidade? Acho que eu sou muito amiga, assim, leal, sabe? Eu tenho amizades, assim, muito antigas e quando eu sou amiga, eu sou amiga de verdade mesmo. Pão dura, moderada ou gastadora? Atualmente, moderada. Gasto muito com? Produtos saudáveis, viu? Isso aí não tem como. Em minha geladeira não falta? Fruta não falta. Minha relação com academia é? É boa. Gosto muito. Sempre gostei. Dolores, mãe. Dolores, mãe. Eu sou... Eu sou muito amiga do Miguel, assim, né? Cuido muito da alimentação dele, mas também deixo ele fazer... Dar umas extrapoladas, assim. Acho que eu não sou tão radical. Mas o que eu quero mais ser dele, assim, na vida inteira é amiga. Eu quero que ele sempre seja próximo de mim, sabe? Dolores, um sonho realizado? De ter sido mãe e também de ter o meu próprio negócio. Isso era o meu sonho. E um sonho a realizar? Quero ser mãe de novo. Vou tentar mais um. Dolores, esposa? Então, minha relação com o Mário foi baseada no amor, assim, desde o começo, né? A gente tem uma história, assim, muito bonita de companheirismo. Então, acho que o que eu mais sou é companheira dele e ele meu. Fora o amor que existe é muito companheirismo. E em 2017 eu quero? Eu quero aprimorar meus conhecimentos na área que eu atuo, né? Como nutricionista. Quero aprimorar meu negócio, quero expandir. Quero muitas coisas. Os pensamentos não param. E sempre estou querendo aprimorar mesmo os conhecimentos. Dolores, e na casa da nutricionista, antes de encerrar o bate-papo, eu sei que tem uma receita, é isso? Tem, isso mesmo. Eu posso provar? Claro, com certeza. Vamos lá? Vamos lá? Música Música